Fala pessoal do canal do Chico Sepulveda, tudo bom? Quem tá falando aqui é o Júlio, um grande amigo e irmão do Chico, o Chicão aí de Salvador. Atualmente eu moro em Campinas, depois a gente fala um pouquinho mais disso. Toda a minha quarta moto, vou mostrar aqui pra vocês. Todas as minhas motos foram compradas, as indicações do Chico, praticamente comprada pra ele, ele só não pagou. Primeiro foi uma Tornado, ele fez tudo, escolheu, testou, falou só pagar e levar. E essa moto atual aqui eu vou mostrar pra vocês, eu tô vendendo, o Chico vai me ajudar aí. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês e a gente vai se falando aí, tá bom? Vou deixar no final meus contatos, telefone, Instagram, WhatsApp aí pra vocês me darem um alô, tá bom? Então vamos lá. Essa moto é uma Versys, uma Versys X300, versão Tour, é a versão mais completa da Versys. Tem os bagageiros laterais que estão ali, eu trouxe pra mostrar pra vocês. Eu deixei fora até pra mostrar como é muito simples de tirar e colocar. Pra você fazer, se você quiser rodar na cidade ou fazer pequenos passeios, não precisa, porque aumenta um pouquinho o consumo, né? Com aumento de área lateral da moto, aumento de área frontal e peso também, apesar de ser super levinho. E ela fica mais bonita assim, fica bem mais bonita. Então vamos lá. É uma Versys X300 Tourer, 2018, modelo 2019. Porém, fabricada em 2018. Ela foi faturada mesmo, nota fiscal, é de janeiro de 2019. Então é uma moto de um ano de uso, tá? Não mudou nada em 2019, 2020 também, pelo que eu já tenho informações, é a mesma moto. E é uma moto que tá muito nova. Vou mostrar pra vocês. Não tem nenhum detalhe. Pra não dizer que não tem um detalhe, eu vou mostrar ali um pequenino arranhãozinho no protetor de manete aqui, que é normal. Mas é uma moto que nunca caiu, nunca sofreu nenhum tipo de acidente. Dá pra ver aí que tá totalmente íntegra. Instalei esse bagageiro aqui de alumínio da Brás. É uma marca aqui de São Paulo. Excelente bagageiro de 55 litros. É nota 10 esse bagageiro. Fica bem bonito nela. Eu escolhi ele pra combinar com a moto, a não ser aqueles jives de plástico que definitivamente eu não gosto. Acho que a moto fica feia. Deixa eu passar aqui pra mostrar pra vocês. Fica bem bonita ela com esse bagageiro. Tá bom? O bagageiro lateral, que é da versão Tour, é super simples. São dois, quatro parafusos aqui. Você faz em coisa de cinco minutos, os dois lados. É muito fácil. Você pode tirar isso aqui também. Eu, pessoalmente, não recomendo. Você tem que tirar esse parafuso e esse. Você pode tirar essa estrutura de metal. Ela é livre aqui. Vou mostrar do outro lado. Mesmo. Eu nunca tirei. Eu não acho que vale a pena. O que é a versão Tour? Vou falar bem rapidamente. Então, os dois bagageiros laterais que estão aqui. Depois eu mostro um pouquinho mais por dentro. Eu tenho algumas coisinhas aqui dentro que eu quero mostrar pra vocês. Esse protetor de manete. Esse protetor de motor e de carenagem. Tem essa dupla de protetores de motor aqui dos dois lados. Vou mostrar. Faróis auxiliares em LED. Muito bom. Em estrada. Faz uma grande diferença. Principalmente finalzinho de tarde e à noite que é em pilota. Tá bom? O que mais? O protetor de manete que eu falei. Deixa eu mostrar aqui. Esse é o detalhe da moto. Nossa! Eu vou bater. Acho que em uma dessas colunas aqui. Besteira. Mas moto tá zero, gente. O 12 volts. Já falei de tudo aqui. Já julho. Já. O 12 volts aqui no painel. Tá? Pra ligar GPS, celular. Carregar. Prova d'água, inclusive. Não sei se dá pra ver, mas tem uns buraquinhos lá se entrar água. Nunca tive problema. Já fiz muita viagem com chuva. O acionamento do 12 volts. Tá ali. Vou mostrar aqui bem rapidinho. Bom que você já vem a quilometragem da moto. 11.500. Olha só. Ó. 100. E o farol tá desligado, hein? Só pra vocês verem o auxiliar. É incrível. Muito bacana. É... O sistema aqui dela é muito bacaninha. Os manicôs, os acionamentos. Farol alto, farol baixo. Pisca. Buzina. É... Corta corrente. É... Desculpa. Aqui é o alerta, né? Pisca alerta. O corta corrente. E o acionamento da moto, tá? Uma moto que tem um acabamento incrível. Incrível mesmo. Qualidade muito boa no acabamento dessa moto. Eu já tive BMW antes e coloco praticamente no mesmo patamar de acabamento dessa moto pra BMW. Eu já tive GS. Muito, muito boa. Tô muito feliz com essa moto. No final eu vou explicar porque eu tô vendendo, tá? Mas vamos lá. Vamos achar um pouquinho o baú aqui pra vocês. Esse baú eu instalei, tá gente? Não vem na moto. Dá brasa acessórios. 55 litros. Isso aqui dá pra você fazer praticamente compras no mercado. Aqui tá o documento da moto. Eu deixo na moto. Essas chaves eu deixo aqui. Eu vou explicar pra vocês que é exatamente de instalação. Eu deixo no bagageiro. Aqui a chave do bagageiro eu deixei aqui dentro pra ficar fácil de abrir que eu tô com a mão só. Mas olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanho da minha mão. E olha o tamanho desse baú. É realmente gigantesco. Eu faço compra no mercado com ele. É realmente incrível esse baú. Fácil de instalação e remoção. Tem outra trava ali embaixo de alumínio. Dá pra ver, tá vendo? Mesma chave. E é realmente muito bacana. Mota com 11.500 km. Velas NGK Iridium. Vou mostrar logo pra vocês aqui. Duas coisas importantes sobre manutenção. Esse é o único óleo que eu uso. Eu mesmo compro. Não precisa comprar na concessionária. Se quiser fazer revisão na concessionária. E eu levo óleo pra concessionária. Todas as revisões foram feitas em concessionária. Eu levei o óleo e o filtro, tá? Aqui os parafusos do baú. Super simples de instalar. Dois aqui e dois embaixo aqui. Ah, desculpa. Tá ali embaixo. Muito fácil. E outro ponto importante da manutenção. Revisão de 6.000, fiz na concessionária. Instalei velas Iridium. Aqui estão as originais. Essas velas têm autonomia de rodar 24.000 km. Ou seja, você só troca a vela agora com 30.000 km. Quem comprar a moto também vai levar aqui ó. Só lubrifico a corrente com o motor C4. Que é excelente. Isso aqui custa R$ 80,00. Tá praticamente novo esse, tá? Usei uma vez ou duas na viagem. Aqui o baúzinho dá pra você ter uma noção. Cabe bastante coisa. Não subestime esse baú. Porque ele é vazado aqui também, tá vendo? Cabe muita coisa. O que mais que eu não falei pra vocês ainda sobre a moto? Tem uma pesquinha aqui pra não esquecer. Ah, importante. Esses 11.500 km, pessoal, são praticamente 100% de estrada. Acreditem. 100% de estrada. Essa moto não roda na cidade. Essa moto é usada fim de semana pra passeio e pequenas viagens que eu faço. Aqui em São Paulo tem muita cidade ao redor. Eu vou muito pra Americana, Olambra. São Paulo mesmo, capital. Vou bastante. É uma moto que sai super bem no trânsito. Principalmente pela altura do guidão. Você passa em qualquer corredor. Garanto. É muito ágil. Leve. E tem uma vantagem, assim, incrível que eu gosto muito. Essa embreagem aqui, ó. Olha o que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou acionar com o dedinho mindinho, ó. Olha só. Dedinho mindinho. É muito leve. Muito gostosa. Seis marchas, tá? Algumas pessoas não gostam por ter... Você precisa passar marcha rápido. Às 50, 60 você já pode estar na sexta marcha. Eu, principalmente, gosto muito porque a moto fica com giro baixo. O consumo na cidade é excelente pra uma moto com esse motor da Ninja. Na cidade eu tô ficando com consumo de 24 a 25 km por litro. A vela da Iridium ajuda muito. Depois que eu coloquei a Iridium, e principalmente quando ela bateu mais ou menos uns 10 mil quilômetros, a moto, que foi realmente... Eu senti a moto amaciada. Eu senti a moto amaciou com 10 mil quilômetros. Ela, o motor, cara, ficou muito gostoso, tá? Na estrada, essa moto tem um aspecto interessante sobre consumo que eu vou já falar aqui. Depende do piloto, depende da velocidade, depende da rotação, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, é uma moto que vai até 11.500 giros, praticamente, né? 12.000 já tá na zona vermelha não recomendada. Então, assim, vai depender onde o seu ponteirinho tá aqui pra definir o consumo. Vou dar um exemplo. Eu fui pra Salvador com essa moto, tem um vídeo aí no canal do Chico, vocês vão ver. Foram 4.000 quilômetros. Eu fui nessa viagem com uma pegada aí de 100, 110, a moto tava muito nova ainda. E eu lembro de ter conseguido um consumo na faixa de 24 quilômetros, 23. Veja que já tô falando de um consumo menor do que na cidade. Olha que interessante. Aí, eu fui agora pra Minas. Eu já consegui consumo melhor, porque eu fui numa faixa de velocidade menor. Principalmente quando eu fiz BH ouro preto. Acreditem, BH ouro preto. Essa moto fez 30 quilômetros por litro. Por quê? Eu fui com 80, 90, fui com velocidade menor. É serra, né? Acho que, se não me engano, na ida é descida, na volta é subida, né? Quem for de BH pode me corrigir. Mas foi um consumo realmente incrível, tá? Então, assim, pra rodar em pequenos trechos, assim, com velocidade baixa, né? Aqui, nesse circuito aqui que eu faço de São Paulo, dentro de Campinas, essa região metropolitana, que eu vou pra outras cidades, não pode ficar correndo muito. Então, assim, o Kukum fica incrível. Fica 24, 25. Quando você faz viagem longa, ela tende a, dependendo da velocidade, ela tende a ter um consumo um pouco menor, tá bom? Mas, assim, é uma estradeira absurda. Absurda, muito gostosa. A 110, 120, esse motor parece que tá desligado, não vibra. É muito macio, muito gostoso de rodar. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeito com essa moto. De verdade, tô vendendo, assim, com uma dó no coração, porque tá muito nova. Eu não tive nenhum problema, essa moto não tem defeito. Todas as revisões foram feitas em concessionária. Tem um manual, tá? Com todas as revisões feitas em concessionária. Desde a primeira até a última, que foi aos 9 mil quilômetros. E não é cara a revisão. Eu compro os óleos, mostrei pra vocês. Compro o óleo e o filtro. E pago 150 reais de mão de obra na revisão, tá? E troquei a vela, a vela foi bem cara. Essa vela NGK. Porque, pô, a durabilidade dela é incrível. E a moto ficou com uma performance boa e o consumo muito melhor. Tá bom? Que mais? Só vou dar uma ligadinha pra mostrar pra vocês. Ela funcionando. É muito leve a partida dela. Ó, esse foi o consumo do último trecho de viagem, tá vendo? 23,5. Essa luzinha da BS só apaga depois que roda. Neutro. Uma hora da tarde. Aqui é o medidor de marcha. Velocidade. Essa daqui é a quilometragem atual da moto. O Trip A. Foi o último trecho de viagem, ó. 200 quilômetros que eu rodei. Veja que tá meio tanque. Essa moto, ela tem uma autonomia na estrada aí de aproximadamente 400 quilômetros. Quando dá meio tanque, que é mais ou menos 200, eu abasteço. Eu paro. É questão de segurança, de quem viaja. Esse aqui é o Trip B. O odômetro. Aí aqui a gente tem o Average, consumo médio. Consumo é o Range, né? Ela não vai calcular agora porque a moto tá parada, é a autonomia. E o consumo instantâneo. Esse aqui só funciona com a moto andando junto com esse, que é o instantâneo. Tá muito bom com a flor de bordo dela. Ó aqui novamente o farol. Olha como ilumina bem pra caramba o farol alto dela. Ó, ela tá esquentando. Já tá praticamente no nível ideal de sair a moto. Esses dois pontinhos você já dá pra sair já. Mostrar aqui os piscas. De um lado. O outro. O alerta. Tá perfeito, gente, a moto. Não tem nada. É simplesmente abastecer e rodar. O que mais que eu posso falar pra vocês? A corrente eu já falei. Sempre um motor C4. Essa corrente é muito boa. Vai durar muito. Principalmente que eu sou um bem chato. Eu faço a lubrificação antes de todas as viagens. Mesmo que eu tenha lubrificado um pouquinho antes. Eu faço lubrificação antes de todas as viagens. Mostrei pra vocês já o lubrificante. E eu acho que é isso, pessoal. Mandem dúvidas aí. E o Chico vai deixar os contatos aí. Pra quem quiser falar comigo. Tá bom? Com o baú. Com aquele baú ali. O baú traseiro. Esse baú vale R$ 1.200. Bom lembrar disso. Pode olhar. Brás acessórios. 55 litros. R$ 1.200 esse baú de alumínio. Não é de plástico. Não é gível. Vai seguir aqui com esses baúzinhos instalados. Mando pra todo o Brasil aí. Com a ajuda do Chico pela Transcar. Quem quiser comprar de fora. Pra quem quiser vir aqui comprar São Paulo. Região. Pode vir aqui. Eu vou receber com o maior carinho. E é isso, pessoal. Tá nova a moto. Vou mostrar aqui bem detalhes. É uma moto que não tem detalhes, gente. Não tem. Ela tá nova. Eu garanto a vocês. Não tem nada pra fazer. Nada, nada, nada. A moto tá novinha. É pegar e rodar. Que é só alegria. Os bancos. Veja que não tem nenhum problema. Ah, uma coisa importante. Falei que essa moto é de estrada. Só roda em estrada. Gente, esse é onde ela mora. Não pega sol. Essa moto só pegou sol quando ela esteve na estrada. Ela não fica no sol. Eu não deixo. Tá? Então é uma moto que tá aí praticamente muito bem conservada. Nessa garagem que vocês estão vendo aqui. Então tá realmente zero. Eu garanto a vocês. Ah, o motivo. Caramba. Eu sempre tive o sonho de ter custom. E eu sempre tive treio. Mas sempre aquela vontade de ter uma custom. E esse bendito do Chico me inventou de comprar uma Harley. E eu assisto todos os vídeos dele praticamente. Todos. E eu assisti a zorra do vídeo da Harley. E eu fiquei maluco. Mexeu comigo. Mexeu muito. Coisa realmente irracional. Eu não tinha noção que uma Harley tão bacana quanto a que ele comprou que a Iron 1200 fosse tão acessível. Eu não imaginava. E eu fiz a loucura. Eu já comprei a Harley. A mesma moto que o Chico comprou. E foi numa situação assim. Vocês não tem noção. Oportunidade. Eu comprei uma moto zero da Harley. Com preço de semi nova. Aí é uma longa história. Eu vou tirar uma moto da concessionária. A zero quilômetro. Com preço de semi nova. Ficou assim um preço incrível. Coisa assim de louco. E eu já comprei a moto. Segunda ou terça-feira eu já estou com a Harley aqui. Do lado. Da Versys. Por isso que eu estou vendendo a Versys. Então eu fiz a loucura de comprar uma Harley Davidson. Culpa é do Chico. Culpa é dele. Toda dele. Porque para que eu fui assistir aquele vídeo. Então é isso pessoal. Essa era a última mensagem aí que eu tinha esquecido. De por que que essa belíssima moto está à venda. Tá bom? Então valeu aí. Obrigado aí pela atenção. E mandem um alô aí quem estiver interessado pela moto. Abraço.